Oh, coisa boa! Carnaval chegando e é hora de arrasar no visual, né minha gente? Então o começo de tarde já vai ser nesse clima. Que tal acrescentar um pouco mais de brilho aí no seu look? Por isso você vai acompanhar algumas dicas de como utilizar o glitter pra aproveitar a folia em grande estilo. Rodou! As cores são as mais variadas. Lógico, tudo com muito brilho. E pra aprender a fazer isso, nós vamos contar com duas profissionais. A Isis, maquiadora, e a Adriana, cabeleireira. Bora aprender? Hoje a gente vai aprender a colar glitter nos olhos, né? A região específica dos olhos. Que a gente vai estar utilizando um produto que é uma colinha de glitter. Essa cola de glitter, ela precisa ser numa quantidade um pouquinho maior e ela não pode estar totalmente seca. Ela tem que estar bem úmida pra poder grudar esse glitter grosso, glitter flocado que a gente vai estar utilizando aqui na Dye hoje. Que é um pouquinho diferente do que se você for fazer uma aplicação com glitter fininho. Que aí você precisa usar pouco produto e esse produto precisa estar quase seco na pele pra ele poder grudar, tá? Então hoje aqui no caso vai ser um glitter bem flocado, bem bonito pra chamar bastante atenção aí na sua produção de carnaval. A maquiagem ainda tem a técnica de fundo, que está em alta, na região da têmpora. Com blush, sombra ou iluminador. Com a make pronta, você já pode fazer a aplicação. A gente vai fazer uma aplicação dessa cola de forma bem bagunçada porque o glitter, a gente também não pode ter essa preocupação de ele estar extremamente idêntico nos dois olhos porque o glitter, ele é assim, irregular, né? Ele tem esse efeito, então não vai ficar 100% certo. Mas pra gente conseguir esse efeito esfumado de glitter a gente faz a aplicação dessa cola de forma bem bagunçadinha, tá? E eu gosto de vir aplicando direto com o dedo mesmo porque dá uma aderência maior na pele. Os ciros postiços dão um charme a mais. E aí a gente não esquece também de estar fazendo esse colo iluminado e também com glitter. E a gente utilizou aqui as sobrancelhas sempre bem naturais e penteadinhas pra combinar com essa questão toda mais vibe de praia e carnaval que foi a proposta que a gente trouxe pra vocês aqui. O cabelo e a maquiagem se complementam já que são responsáveis por deixar você brilhando. Bora pra segunda parte do processo? Agora é a vez da Adriana. Penteados até mesmo pra poder estar fazendo em casa práticos e divertidos, usar bastante a criatividade e vamos entrar com o glitter, mostrar o glitter que tá bem em alta agora pra esse carnaval, que acaba se tornando um acessório. Pra que a fixação aconteça, é necessário colocar o glitter com a cor da sua preferência e gel. Mesmo usando uma roupa básica, com o cabelo e uma maquiagem assim, ela pode sair tranquila. Com pouco custo, acaba se tornando uma coisa bonita, diferente, né? E tá pronta. E aí, não é fácil? Quem optar pelo glitter já está pronta pra arrasar no carnaval. Ai, gente, amei que tudo! Como diz um grande amigo meu, bota glitch. E carnaval é esse clima. Amei as dicas e já até me animei aqui pra gente fazer bastante bagunça, porque fevereiro eu ainda fico com vocês. Então vamos bolar algumas coisas aí pra esse clima de carnaval que já tá chegando, né? O ano tá passando rápido.